Estou gravando esse vídeo para a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e para ler o de Blanc. Foi? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo no mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amado. Então seria um selvagem, selvagem, selvagem. Vejo o sol nessa manhã da ansiedade. E a tempestade que chega é na cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo no escuro, mas deixei as luzes acesas agora. Agora, e o que foi escondido é o que deu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão chafes, tão chafes, tão chafes. Amém. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Jove agora, é só o vento lá fora. Quero um colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar, ah, pra pensar, na verdade não há. Me diz, por que que o céu é azul? Explique a grande fúria do mundo. Explique a grande fúria do mundo. A rua não veio ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse sua manha Porque se você parar pra pensar na verdade não é Sou uma gota d'água, sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você Eu que você vai ser quando você crescer Eu que eu vou ser quando você crescer De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver E o vento é dança forte e vai, ser bom subir as pedras sim E faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Onde está tão longe feia, a linha do horizonte me distrai Nos nossos planos é que eu tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Onde está você agora, além de aqui, dentro de mim Onde está você agora, além de aqui, dentro de mim Onde está você agora, além de aqui, dentro de mim Porque você está comigo e o tempo todo E quando vejo o mar, existe algo que diz Que a vida continua a se entregar, é uma bobagem Já que você não está aqui O que eu posso fazer, é cuidar de mim Quero ser feliz, é uma bobagem Quero ser feliz, ao menos O que eu posso fazer, é uma bobagem O que eu posso fazer, é uma bobagem O que eu posso fazer, é uma bobagem Se você for sem querer, foi só o tempo que errou Mas sei difícil sem você, porque você está comigo E o tempo todo, e quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua a se entregar, é uma bobagem E o tempo todo, e quando vejo a se entregar, é uma bobagem Disparo contra o sol, se pode supor acaso E a metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Caçado de correr em direção contrária Sem pódio de chegado, vejo de namorada Eu sou o cara Mas se você achar que eu sou derrotado Saiba ainda que eu estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias tão, eu vou sobrevivendo o seu arranhão Da caridade, de quem me detesta A tua piscina está cheia de rato Tuas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para Eu vejo o futuro, revite o passado Eu vejo museus, gigantes novidades E o tempo não para Não para, não Não, não Eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de para em par Vou curando agulhas no padeiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Na dica louça escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro Não é só no país inteiro, no fogueiro Pois assim se ganha mais dinheiro Yeah, yeah A tua piscina está cheia de rato Tuas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para Eu vejo o futuro, revite o passado Eu vejo museus, de grandes novidades E o tempo não para Não para, não Não para! Dias sim, dias tão Eu vou sobreviver no seu arranhão Da caridade de quem me detesta É É A tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para E o tempo não para Não para Não para, não Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! O que é isso? Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas E os meus sonhos foram todos vendidos É um barato que eu nem acredito Ai, eu nem acredito Ei, aquele garoto queria mudar o mundo Mudar o mundo 50 agora as festas do Gramander Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida É, o meu sexo já é Não tem nem um rock Eu vou contar a conta pra um analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora é assim já tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose E os meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Pois aquele garoto queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora é assim já tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus heróis morreram de overdose Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia pra viver Em luz dessa ventania temporal Fez na nossa vida um mundo desigual Qual é a tua e o teu segredo Me diz como eu vou descifrar E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda e o oceano Me diz como eu vou a ficar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tadinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas depende que a gente sente que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente sem parar E a verdade é transparente no mirar Na tua retina minha menina me diz como não te amar Eu amo mais você do que eu 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 Quem espera que a vida seja feita de ilusão Eu amo mais você do que eu 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 Você pode escolher, isso, saber viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, a massagem não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar, uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. 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 Obrigado.